Veita, veita, veita! Já chegou a tua solicitação, viu? Olha lá, o pessoal te chamando lá Tem toda uma facada nela, cadê ele? Está aí dentro? Está aí dentro, corre, corre, corre Com a senhora aqui? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ele está lá dentro, está aquele cara lá, hein? Vai, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça e vira de costa pra mim Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça logo, rapaz Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça aí Calma aí, calma aí Se você tocar a mão em mim não, a gente vai conversar Eu não tenho nada não, meu senhor Isso aqui só me furou com a faca Gente, furou a mão na cabeça, deixa eu te revistar aí Deixa eu te revistar, pera aí Não, aqui, ó Aqui, aqui Deixa eu te revistar, bota a mão na cabeça 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 que eu tenho que te revistar Vai, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Vira aqui de costa pra mim aqui Isso aí eu estou saindo, já estou juntando minha roupa aí Você que tu tá machucado aí? É, me passou a faca aqui E aquele machucado que ela tá lá? Ela discutindo com a faca Jogando a faca em cima de mim, entendeu? Foi ela que sefaqueou ou foi tu que sefaqueou ela? Eu não tô com faca não, rapaz Se a faca é ela, meu senhor Eu vou tá fazendo isso aí pra quê, moço? Qual teu nome? Eu tenho um vinte Vinte ou vinte e nove? Vinte e nove Já foi preso, cara? Já, o quê? Eu tô assinando, pô Pelo quê? Eu tô assinando pra essas brigas com ela Tu tem passagem só de Maria da Penha? Só de Maria da Penha O que mais? Vou puxar aqui, hein Você tem afastamento do lar? Hã? Você tem afastamento do lar? Não tem não, meu senhor A gente, a gente... Posso nome, posso nome Entendeu? Lá perto do tanque, ó Lá perto do tanque Eu vou puxar de novo aqui, velho Qual as tuas passagens? Fala aí A minha passagens? Essa é isso, meu senhor Eu tô aqui, olha a minha carteirinha aqui, ó De assinar na Repém Na vara de execução penal Mas agora eu tô indo assinar de novo aqui em dezembro Essa aqui é a minha carteirinha Cadê teu documento, deixa eu ver aí Meu documento tá jogando as bagunças aí Fala o nome completo aí Só, eu vou averiguar o que tá acontecendo aqui Depois a gente já... Só briga mesmo, essa discussão Não precisa nem vocês virem aqui, entendeu? Exato Aqui, a gente chamou a gente, como é que a gente não vem? Era um domiciliar Um domiciliar, um domiciliar? Ele queimou os documentos aí, ó Queimou os documentos aí, ó Cadê o RG, cadê o RG? Qual o nome da tua mãe, velho? Dois maridos Você não vai querer referência agora? Qual o teu nome? O que ele tá me ameaçando Ele quebrou esse quino em mim, ó E o que que ele fez? Vira as costas, vira as costas Não, mas... Ó, é o seguinte Você faz, por bem ou por mal, você... Não adianta Não adianta Não adianta Por bem ou mal, você... Vira de costas Eu vou te levar lá Você resolve na delegação Ó, tu tá se mexendo Pra folgar esse algema aí Pra tu querer... É que vai piorar pra tu Deixa eu te falar a coisa aqui, ó Olha aqui pra mim, ó Olha aqui, ó A abordagem tá sendo gravada Tu falar vai ser pior pra tu Eu tô falando só com ela Entra Deixa eu te falar Tu tá na prisão domiciliar, é? Eu tô domiciliar A gente tá com ela Não tem negócio de afastamento lá Não tem isso não Tem que estar visível Assessível É o cara que gosta, né? A mulher não quer o cara O cara quer insistir na marra, né? Só o cachimbo dele aí Que ele é usuário de droga Senhora, deixa eu te falar aqui Ele é usuário de crack? É, e queria fumar Ele é seu marido ou ex-marido? Ex-marido E aí, como é que foi essa situação aqui Que vocês agrediram hoje aqui? O que foi aí? Não, foi o seguinte A dona da casa Como ele quebrou a porta aqui Eu quis Sai daqui porque ele quebrou a porta E não tava mais aguentando As agressões dele, né? Que ele disse que vai matar a minha família E eu não aceito mais E ele quer me obrigar a ficar com ele Eu não vou aceitar E tinha quanto tempo que você estava separado? Desde o tempo que ele tava na cadeia Tem quanto tempo isso? Ele saiu... Tem um ano e pouco Que ele puxou de cadeia Hoje ele veio aqui do nada pra te agredir? Não, ele invadiu a casa Eu tô falando pra ele sair de boa Mas só que ele não quer sair Ele tá só vindo Então é a senhora que mora aqui, não é ele? Não é ele Ele usou meu nome pra botar O endereço daqui Pra colocar lá naquele negócio lá Pra assinar lá E deixa eu te falar E ele queimou os documentos aqui, ó Ele queria botar fogo aqui na casa E ele tem alguma arma aí? Arma de fogo alguma? Não, não, não Não? Só esses cachimbo velho dele de droga aí E você sabe qual que é o endereço Que ele tava residindo aí, Keli? Era da minha mãe Por isso que eu saí de lá por causa dele E aonde que é? Na presença 14 É Tem uns negócios aí de droga dele aí Eu não sei o que ele trocou Que é o cachimbo Que ele ficava fumando aqui E eu falei E eu pedi a viatura pra vir aqui Só que ela não veio E queria que eu aceitasse isso aí Esse cachimbo aqui? Aí ele jogou isso aqui em mim, ó Ah, esse cachimbo aqui é dele? É Ele usa crack, é? Isso Essa do portão roxo aí, ó A gente veio aqui, não foi não? Aquela lá que... Não, irmão, é que... É aqui a parada da... É, é A gente já veio aqui nessa casa aqui, pô É a casa do cara do... Do filho de um ano aí, ó É, é, é É, é, é É, é A gente veio lá pra casa da filha dele Pegou a minha filha, que era a minha mãe E ontem eu vou... Pegou o dinheiro da minha mãe Eu já tinha ido lá, né Fazer a ocorrência contra ele Só aquele... Pois hoje ele veio aqui Pegou as coisas dele Tudo bem, eu pego as coisas dele Agora pego a minha identidade A identidade da minha filha Ele me roubou 200 reais Aí isso é satanagem Ele me ameaçou de morte Eu já nem fui pra escola E aonde que é a casa que ele tá? Certeza que ele tá lá? Ele tá com a... Ele era aqui Que é mãe Porque ele tinha trocado o cadeado Aí ele abriu lá o portão Com o cadeado Ele levou o tanquinho Ele levou as coisas aqui Aí tá a maior bagaceira Que ele tinha quebrado tudo aí, né Quebrado tudo aí É, aí tem que registrar de novo Mas se ele estiver lá A gente pode fazer a diligência E ver se achar isso Mas se ele ficar rondando aqui Pois é, mas de qualquer forma Tem que ir Se voltar a renda Você tem que ligar pra gente de novo Pra gente vir Mas tem que registrar Agora se quiser ir lá A gente vai ver se achar ir lá Mas se não tiver lá É só ir na delegacia mesmo registrar Informar tudo que aconteceu Eu vou mudar agora Porque eu não pagava aluguel não Agora eu vou mudar Por causa dele, né Que eu tô com medo Pode ser Ainda mais que era vagabundo Ele tem lá Trocinha e tal Ele falou que ia matar Ela só não tirasse a ocorrência Ele te ameaçou Se tu não tirasse a ocorrência Você te ia matar? É, ele falou Ele falou que ia botar o pescoço Eu ligasse pro senhor É 212 que lá Eu vou te matar Você sabe chegar lá? Sim Então vou lá Só dá pra ir uma Só dá pra ir uma A gente chegou a agredir algum de vocês aqui Ontem não Ela tá com medida protetiva Ela me achou Falou que se ela não tirasse a ocorrência Ia matar ela Eu não me enxame Eu não me enxame Ele puxou a polímpia dele Que ela falou E descobriu tudo isso Aí eu não tava aqui Quem tava era o outro rapaz Que ele foi lá na fábrica Entregar a chave Ele foi lá na minha casa Só que eu tava vindo pra ela pra cá Porque aqui tá mó bagunça aqui dentro Que ele quebrou tudo A televisão quebrou tudo Ele disse que ele já tinha batido Mas aí Entrou em caminho Quando ela não estava? É Nós tínhamos vindo pra cá E ele só tava rodando Ele pegou nossas identidades E o dinheiro da minha mãe Esse mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A foto de quando ele rodou no latroxílio É É o marido seu ou da sua mãe? Não, dela Ah, da sua mãe Aí falou que ela não tirasse a ocorrência Ele vai matar ela E a medida protetiva que você tem Fez quando esse registro? Não, tem não Não sei se já tá Será que já vale? Não, já vale imediatamente Cadê o papel do teu Já vale Não, mas é como tem um registro Você recebeu essa medida protetiva Na delegacia? Aham Foi? Porque ele não pode nem... E olha Ele pegou a nossa Vale pra ver Não, não tem problema não É que ele pegou a nossa identidade Não tem problema não Mostra Ele levou da casa Desautorização Ele levou um tanquinho Mas que a mãe dele tinha comprado pra ele Ele comprou e passou na infestão Ele levou cimentou Ais que ele pegou? A receberia o carregador Ok, qual que é a situação aí, fó? Ok, fó, tio, o marido da pinha Aparilho do marido aí Aqui é 433 Infelizmente, não tem o número da casa, ok? Claro, tá sendo a parilho do marido aí, ok? Ok, o 31 Charles já está chegando aqui já Qual o número da viatura aí mesmo, Charles? 31 Charles A senhora aguarda aqui, eu faço aqui Abre a perna aí Abre a perna O que está acontecendo aí, vira aqui pra mim aqui O que está acontecendo aí, cara? Tomou uma? Tomou É a tua ex, mulher? É E ela ligou e disse que tu está ameaçando aí, o que aconteceu aí? Não, jamais Jamais Eu tenho uma filha com ela E ela está me proibindo ver minha filha Qual a idade das meninas? É, criança, eu amo demais, ela tem dois anos Mas aí tu já separou, né? É Tu não mora mais aqui Não Mas e como é que está a questão da guarda aí e tal? Rapaz, eu sei o seguinte, deixa eu te falar aí Eu pretendo ajudar, porque eu amo muito Não, tudo bem, mas essa questão da visita e tudo mais Tem que ser, quando você para, tem que ser conciliado em juízo Isso aí, entendeu? Porque aí você tem que ter os dias pra você visitar, pra você buscar Aí ela informa que você está ameaçando ela, de morte e tudo mais Não, não estou não Não, tudo bem Pode acreditar, mas eu não fiz isso Não? Não fiz Vamos voltar Calma e rumo É ex-marido da senhora? É É Ele te ameaçou com o que? Só com palavras? É, só com palavras Ele estava rondando aqui desde cedo Ele já vive me ameaçando, dizendo que vai tomar minha filha de mim E minha irmã saiu aqui fora Ele parou aqui, apontou o dedo na cara dela, dizendo que vai me matar Foi a que a gente decidiu ligar E não é a primeira vez, ele já me agrediu Ele não mexe com droga, o negócio dele é só bebida E me ameaçar mesmo, sabe? É, por isso que eu decidi separar dele Porque eu vivo sendo ameaçada Ele dizendo, ah, se eu souber que eu te trair, eu vou te matar Ele já me agrediu, já fiquei com o rosto desfigurado Eu não pude nem se desfigurar E tal, porque ele falasse, depois eu vou te trair Tem quanto tempo que vocês se separaram? Olha É recente? Vou aqui três semanas, não é? Três semanas Ele já foi preso alguma vez? Antes de eu conhecer ele, que já tem uns três anos Ele já foi, ele deve pensão Ele já tem um homicídio, dizendo ele, não sei Ele já foi... Ele tá morando onde? Ele mora não sei Como é que tá a questão dele visitar a filha que vocês têm? Como é que tá isso aí? Você não entrou em mim? Olha, hoje mesmo era pra ele vir buscar ela Desde ontem que eu falo, tem as mensagens de tudo Eu falo, você... Ontem ele tava bebendo, não veio pegar como hoje Ele falou, eu gostaria de pegar minha filha Mas não vai dar Tem tudo aqui no meu celular Conversei numa boa com ele Mas hoje ele veio me rondar aqui e ameaçar na frente Da minha irmã, dizendo que eu ia me matar Eu não aguento mais Me ameaçou Pegar lá Dentro da minha carteira de trabalho É o seguinte, chegar lá Você também faz o pedido da medida protetiva Se achar necessário É, eu quero uma medida protetiva Cada vez que ele furar essa medida protetiva É outra cadeia que ele vai tomar Eu tenho medo Pode registrar o carro dele com droga Ele não mexe A gente não conhece o coração de ninguém Veio tanta coisa na televisão É, e hoje como que tá em evidência Essa questão do feminicídio Principalmente aqui no Distrito Federal Principalmente aqui na Samambaia Ele já me agrediu Já me deixou meu rosto desfigurado E ele implora pra mim Não E outras vezes que ele te agrediu Você não registrou? Não Por que você nunca registrou? Não, porque assim Eu tava dormindo quando Eu falei E ele... Toda vez que ele bebe Ele também Toda vez que ele bebe Ele me ameaça É três anos que eu vivo com ele É três anos sendo ameaçada Não dá Então vamos lá Sai Vamos levar o carro dele também Pra ele não precisar de voltar aqui Pegar esse carro aqui O carro tem o 10 daíla Entendeu? Tu leva o carro dele lá? Pode vir aqui, ó Me leva aí na garupa Fica... Deixa ela com ele Deixa que me leva na garupa Vai, vai Esse? Vai Ele mesmo Deita Deita Prioridade é a Top 31 Alfa 6...